Gotham City, 1889, um conto do Batman. Certamente não é um gibi que precisava muito ser adaptado pra uma animação direto pra vídeo, mas a DC não pode ficar sem produzir Batman sem parar, então cá estamos. E boas notícias, esse daqui é um pouco melhor que a média, creio eu. O quadrinho original é de 1979, desenhado pelo Mike Winola no começo de carreira, e escrito pelo Brian Augustin. E a premissa é bem auto-explicativa. É o Batman, mais passado, em 1889, e quem decidiu tocar o terror em Gotham, senão ele, Jack o Estripador. O que acaba sendo tema de dois vídeos seguidos aqui nesse canal, mas eu juro que é só coincidência. Eu não prometo que eu não vou reciclar a capa. Enfim, a HQ é um one-shot bacaninha e entrega exatamente o que ela anuncia. A história é um monte de clichês e a solução do mistério do Jack o Estripador é completamente óbvio e sem graça, mas eu não acho que ninguém esperava nada de revolucionário. O filme não é uma adaptação fiel, ele só segue a mesma premissa. O que, tudo bem, como eu falei, não é como se a história fosse o ponto forte do quadrinho. Ele tem muito mais conexões a personagens e elementos consagrados do universo do Batman, e tem muito mais tempo pra desenvolver uma história convencional mais satisfatória. Mas tem um elemento crucial faltando. Qual é a parte mais chamativa do quadrinho? A arte do Mike Mignola, certo? Ela é gótica, estilosa e casa perfeitamente com a premissa. Já o visual do filme, por outro lado, é tão genérico, travado e chapadão, ele falha com o que eu julgo que seria a coisa mais importante de um projeto desses, que é a atmosfera. O design dos personagens em si é funcional, é meio que um Bruce Timm light, tipo a animação do Superman entre a foi seu martelo, mas a direção e os cenários deixam muito a desejar. Sério, por acaso os desenhos do Batman se esqueceram completamente como brincar com as sombras? A série animada é famosa pelo estilo dark deco, e o próprio Mike Mignola fez parte da direção de arte de alguns episódios, e a arte dele tem esse contraste intenso, muito lindo, e aqui, justo quando isso seria mais importante? Absolutamente nada. Pessoalmente, eu acho que a arte do Mignola é o tipo de coisa que ficaria incrível em animação. E sim, eu sei que ele trabalhou nas artes conceituais de Atlântida Disney, mas isso não vem ao caso. Nas animações da DC de uns 10 anos atrás, a gente teve a oportunidade de ver a arte de alguns desenhistas que seriam perfeitos pra animação finalmente ganhar vida, tipo o Michael Turner e Edma Guinness. Eles até conseguiram traduzir bem o estilo do David Mazzucchelli e Frank Miller. Nem sempre funcionava, as ilustrações do Frank Whiteley e do Brian Bolland provaram ser detalhadas demais pra funcionar nesse formato de animação direto pra vídeo, mas o Mignola é o encaixe perfeito e diferenciado pra isso. Se você quer um exemplo, joga no YouTube, dá uma olhada no incrível Cabeça de Parafuso. O piloto pra uma série animada baseada em uma HQ do Mignola que fizeram em 2006, eu acho fantástico, alguém precisa fazer alguma coisa nessa linha. Mas no caso das animações da DC, elas estão com o visual pasteurizado há muito tempo, alguém precisa dar uma chacoalhada nisso. Mas enfim, pela maior parte do filme, é tudo muito lugar comum das histórias do Batman. Até a ambientação do passado parece meio puramente incidental. O Batman sempre foi meio que um Sherlock Holmes, birônico, gótico mesmo, então no geral, não tem nada que eu já não tenha visto um milhão de vezes em outras animações, filmes e quadrinhos. Mas aí o que ajuda a dar uma boa subida no nível dessa animação é o final, a solução do caso. Então agora eu vou meter o spoiler, então se prepara, ok? No final, é revelado que a identidade secreta do Jack o Estripador era... O Comissário Gordon! São Tominai de Chamalan Batman! A gente tá tão acostumado a ter o Gordon sempre como o arquétipo definitivo do bom policial e um dos maiores aliados do Batman que a gente não pensa em suspeitar dele até o último momento. E também Jack é apelido de James, então de certa forma meio que já tava na nossa cara o tempo todo. E isso talvez tenha sido completamente acidental, mas... Isso quer dizer que eles fizeram um filme do Batman antipolícia? Eita porra, não é acidental, eles realmente fizeram um filme do Batman based! E bom, as histórias sobre o Jack o Estripador geralmente invocam temas sociais, porque... Né? E é bom que isso continue aqui, mesmo que num contexto exagerado e simplificado de cultura pop de super-heróis. É claro, se você quer alguma coisa mais sofisticada... Leia do inferno. Inclusive assiste meu vídeo sobre que eu acabei de lançar, eu gostei muito dele pra ter ficado tão flopado assim de views. É, eu tô parando tudo no final pra fazer jabá de mim mesmo, foda-se. Quanto a essa animação, ela tá no catálogo da HBO Max e em outras plataformas menos legítimas. E se a mistura do Batman com o steampunk parece divertida, o filme deve te entreter por uma hora e quinze. E por enquanto isso basta. Ah, tão bonito fazer um DC animado simples e direto ao ponto. É o som da normalidade batendo mais uma vez. Como sempre, moçada, contemple os meus boníssimos apoiadores, que valorosamente me ajudam a manter o canal de pé. Se você tiver interesse, o link do meu apoio-se tá aqui na descrição. Eu vejo vocês em breve, na próxima eu prometo que não vai ter nada a ver com o Jack O Estupador, então um caloroso beijo de batom vermelho na bunda de vocês, galera, e até mais.